Salve, salve, galera! Tudo certo com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de fazer aquele videozinho bagaçando aqui, bagaçando no bom sentido, na verdade, a nossa RX 5700 XC do AliExpress, da LookBeat, da marca LookBeat Store. E a gente vai estar fazendo um undervolt e mais um pouquinho de overclock nela, trocar a pasta térmica também e tentar diminuir a temperatura máxima que a gente consegue aqui. Certo? E vamos ver como é que ela vai ficar no final, os resultados, né? Então eu vou fazer isso aqui no vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando aquele likezinho maroto pra ajudar na divulgação, é de graça, e também se inscreve aí e se embora pro vídeo. Vamos lá! E galera, antes da gente começar as configurações e abrir a placa de fato, eu coloquei pra vocês aí agora uma gameplay de fundo que eu gravei do jogo God of War 2018 com a placa sem alteração nenhuma, do jeito que ela chegou, tá? E vocês podem reparar que a temperatura média chega ali em torno de 70 graus, o que tá bem ok, diga-se de passagem, mas já a temperatura do hotspot, que é o ponto mais quente ali do chip gráfico, tava chegando quase aos 100 graus, que já é uma temperatura relativamente quente, tá? Agora eu vou fazer as configs e trocar a pasta térmica e comparar os resultados pra ver se tivemos melhorias consideráveis nesse jogo. Bora lá! E bora então abrir a plaquinha aqui pra ver como estão os componentes por dentro e também fazer a troca da pasta térmica. Pra abrir ela é só retirar os parafusos traseiros aqui do backplate e dar uma puxadinha ali de leve que a gente vai ter acesso primeiramente à carcaça da frente onde ficam os fãs. Aqui tem que tomar muito cuidado, tá pessoal, na hora de abrir porque os fios das ventoinhas são bem curtos, né? E se você puxar com tudo ali pode acabar danificando também. Então eu tirei os dois pinos dos fãs ali pra gente tirar a carcaça da frente primeiro. Após retirar a carcaça frontal a gente tem o acesso ao dissipador de calor da placa contendo ali as aletas que estavam na maioria bem alinhadas por sinal e os heatpipes de transferência de calor. E após a remoção de mais alguns parafusos a gente chega finalmente aqui no PCB da placa em si. E vendo mais de perto os componentes aqui da nossa RX 5700 XT galera aparentemente estava tudo certo no seu devido lugar ali tanto as bobinas, os capacitores, pareciam muito bem conservados aliás. Agora as memórias da placa pessoal, eu não consegui mostrar o estado delas por causa que tinha esses thermal pads que estavam por cima, tá? Eu até tentei tirar alguns ali com cuidado mas parece que já estava desmanchando então eu deixei isso quieto, tá? São thermal pads bem grossos por sinal, acredito que seja de 2mm eu acho e eu também não tenho nenhum aqui pra repor caso algum outro quebre ali, tá? Então eu quis manter a integridade desses thermal pads pra não dar ruim depois. Mas a gente sabe que essas memórias das placas de vídeo do AliExpress não são novas, tá? E a maioria que a gente chegou a ver aqui no canal tem uma certa degradação do chip e acredito que essa placa não seja diferente, tá? Só resta saber se foi muito surrado ou não realmente, tá? E passando aqui pro chip gráfico dessa placa pessoal a gente nota ali em volta do chip uma coloração mais escura realmente mas falar pra você que não se compara às outras que eu já cheguei a trazer aqui no canal principalmente uma RX 580, a 5500 XT onde você vê uma coloração muito mais escura, né? Bem maior devido ao uso extremo ali de mineração mas essa aqui tá bem melhor comparada às outras, viu? Sinceramente E como eu disse, são placas usadas e com certeza teria certas marcas de uso evidente A numeração do chip bate certinho ali com o modelo da 5700 XT e ao limpar a pasta térmica do chip eu vi que ela tava muito ressecada, cara e pode ser por isso a alta temperatura ali que a gente tava tendo no hotspot Então eu vou aplicar a nova pasta térmica aqui, pessoal É uma GD2, tá? Que eu uso atualmente no meu interposer até e tá segurando muito bem Aliás, né? É uma pasta barata e boa, né? E vamos fechá-la novamente e fazer algumas configurações no software da AMD pra melhorar ainda mais a temperatura e de bônus melhorar o desempenho da mesma Bora lá então E galera, pra gente começar a fazer esses ajustes aqui na 5700 XT a gente vai utilizar o próprio software da AMD o Adrenaline Software, certo? Quando você instala o driver já vem, né? Com o software basicamente pra vocês mexerem aí, certo? E a gente vai fazer o seguinte A gente vai vir aqui, né? Vai abrir o programa Vai vir aqui na aba de desempenho e vai vir na aba ajustando É aqui que a gente vai fazer as configurações de curva de fã Undervolt e também o próprio overclock nessa placa, tá? E aqui, galera Vocês podem ver que tá marcado como padrão Então ela vai se ajustar automaticamente conforme você for jogando, né? Tanto os fãs, né? Undervolt e etc Vai fazer tudo manual Mas o padrão a gente não quer A gente sabe que ela tá esquentando bastante aí Vamos tentar diminuir isso Então a gente vai vir aqui em ajuste manual Clica aqui em personalizado Vai aparecer algumas opções que a gente pode habilitar Primeiramente a gente vai começar com o ajuste de GPU Eu vou marcar essa caixinha aqui Onde tá desativado, né? E vou marcar aqui controle avançado Vindo aqui em ajuste fino A gente tem algumas métricas que a placa já está apresentando, né? Essa é a frequência da placa Aqui embaixo é a voltagem que ela tá sendo usada Bom, aqui ela já tá em 2095 De frequência do boost máximo Só que assim Essa placa não tem uma margem pra overclock absurdo, tá? O que você pode fazer é travar no máximo possível dela Eu sei que aqui aguenta Eu já testei nesses clocks E com a voltagem que eu vou setar aqui Eu sei que funciona bem Mas tenta ir testando de 10 em 10 De 20 em 20, né? Por exemplo, aqui tá 2095 Trava 2.100 Não deu tudo certo Trava 210, 220 O máximo que eu consigo é aqui É realmente a 250 Se eu colocar uma frequência maior que essa A 260, por exemplo Ela já não pega mais Então ela tem um limite, obviamente, tá? Então não dá pra você fazer muita coisa aqui Mas só de abaixar a temperatura Já vai ficar muito bom, tá? A gente consegue sim aumentar um pouquinho o megahertz Deixando no máximo aqui também, certo? Então eu vou deixar em 250 megahertz aqui De frequência E você pode ver que a voltagem Ela tá sendo usada ali a 1.200 megahertz, tá? Então o que a gente vai fazer? O que eu testei aqui Que funcionou bem até agora Eu poderia até estar abaixando mais essa frequência Pra ver até quanto ela aguentaria Eu vou começar com 1.080, tá? Que já é uma diminuição considerável de 1.200 Então só de fazer isso Ela já vai ficar mais fria basicamente, tá? Só fazendo esse undervolt aqui Coloquei o clock máximo E diminuímos a tensão da placa Então assim ela já vai funcionar muito bem Ó, sinceramente Eu nunca vi placa queimar com undervolt, tá? Sinceramente com undervolt Eu nunca tive problemas em placa de vídeo É claro que você vai ter problemas Se aumentar muito a tensão Por exemplo, acima dos 1.200, 1.300 Não faça isso, tá? Então eu fiz o undervolt aqui A gente tá tentando diminuir, né? A tensão da placa em si Com um clock maior, certo? 1.080 funcionou certinho até agora Tudo bem Você pode tentar ali Colocar 1.090 Ah, cara, show Deu tela azul A placa desligou Aumenta um pouco mais, tá? Se 1.080 pra você não deu certo Tenta aumentar um pouco mais Coloca 1.090, etc Eu acho que dá pra colocar até menos que 1.080, tá? Eu vi gente colocando 900 milivolt 950 e travando Coloca 2.000 Também funciona, tá? Mas são testes iniciais E só com esse daqui Eu já consegui Uma diminuição muito grande Na temperatura dela Então eu vou deixar Em 1.080 de voltagem E 250 de clock aqui No ajuste de GPU, certo? Posso também fazer um overclock Na VRAM da placa Ela tá em 1.746 Eu vou ativar o controle avançado aqui De 1.150 Posso colocar o 1.840 Eu não mexi muito nessa parte aqui, tá? Pessoal, pra ser sincero O máximo que ela chega é 1.900 Mas eu não sei se fica estável Eu não testei realmente, tá? Então eu vou deixar em 1.840 Que é um aumento considerável, né? Mas eu acho que não vai fazer tanta diferença não Beleza? Mas eu deixo aqui só pra ter um aumentozinho a mais ali Com certeza, tá? Bom, fiz todas essas configurações aqui O ajuste de VRAM E mais o ajuste da GPU Eu clico aqui em cima, tá vendo? Aplicar mudanças Feito isso O meu over e o meu undervolt Vai estar já tranquilinho Já tá feito, na verdade O que a gente pode fazer agora É o controle dos fãs E eu quero também Liberar um pouco do power limit Pra usar mais clock E consumir um pouco mais, na verdade, tá? Se eu vir aqui em ajuste de potência Eu posso destravar o power limit da placa, tá? Colocar em 30% aqui mesmo Certo? Vou dar uma aplicar de novo Coloquei um pouco mais de energia nela Pra ela tentar manter esse clock Com esse undervolt aqui Então, ajuste de potência eu coloquei dessa forma E eu posso fazer um ajuste aqui do ventilador Que seriam as ventoinhas da placa, tá? Eu vou ativar aqui E a gente vai ativar o controle avançado Essa placa de vídeo Ela tem um controle automático das ventoinhas Isso é muito bom Quando ela não tá sendo usada Ela fica com as ventoinhas paradas ali E quando você vai pro jogo, né? Ela aumenta a rotatividade das fãs automaticamente Mas eu quero fazer um preset aqui Que eu achei que ficou legal também Não ficou com ruído absurdo os fãs, tá? Ficou bem interessante O mesmo que eu fiz naquela 6800 XT Que eu uso diariamente aqui no canal Que virou minha máquina principal Então eu vou alterar da forma que eu fiz aqui Que ficou muito boa pra mim Vocês podem tentar dessa forma também Caso a sua placa tenha como controlar as ventoinhas, tá? E ó galera, o que eu fiz aqui, tá? Eu coloquei um ventilador conforme algumas temperaturas, certo? Ó, a velocidade das ventoinhas 30% quando estiver em 30 graus 40% quando estiver a 50 graus E aqui ó, 50% quando estiver a 60 graus E 60% quando estiver a 70 graus, tá? A partir desse ponto aqui do meio Eu acho que não vai passar mais que isso Porque ela já tá ficando mais fria E essa troca de pasta térmica Vocês vão ver que deu uma boa melhorada na situação, né? Como eu disse pra vocês A pasta térmica da placa Ela veio bem seca realmente, tá? Pelos testes que a gente fez Ela veio bem seca Mas do jeito que tá aqui Como eu sei pra vocês, mano Não vai ter problema não, tá? Você vai ficar bem tranquilinho As ventoinhas não vão rodar Numa velocidade absurda Realmente 50% ainda tá muito de boa, tá? Então essas são as configurações Que eu utilizei aqui Na minha 5700 XT Da LookBeat do AliExpress, tá? Fizemos undervolt Fizemos um pouco de overclock nela Não muito, tá? E também uma curva de fã E liberamos o power limit da placa também Pra manter uma estabilidade maior Então eu vou mostrar pra vocês Os resultados que a gente teve Fazendo essa configuração aqui E se realmente ficou bom, né? Vou colocar o God of War lado a lado Nos dois cenários que eu gravei Lá no início do vídeo Pra vocês terem uma noção De como que ficou nessa config E não se esqueça de aplicar as configurações, tá? Ah, lembrando sempre, né? Normalmente o programa O AMD Adrenaline Software Quando você reinicia o PC Ele volta as configurações, tá? Então pra isso não acontecer E você não querer ficar Configurando manual Tudo de novo Que vocês fizeram Você tem a opção de clicar aqui, ó De exportar o perfil Clicando nesse exportar perfil Você pode ir até na sua área de trabalho Deixar em algum lugar aí O perfil já salva Depois é só você importar Por exemplo Tem até na área de trabalho Que eu fiz um ali, ó Vou colocar aqui, ó Perfil 5 e 700 XT Teste E vou salvar Aí por algum motivo Ô Luiz, reiniciou tudo Tem que fazer tudo de novo No personalizado Você vem aqui, ó Importar perfil E você vai selecionar Aquele arquivo que você fez Seleciona ele Continuar Que ele já vai estar Setado Tranquilinho Não precisa fazer Todos aqueles ajustes De novo de clock Das vento unhas E etc Já vai ficar tudo automático, tá? Caso Caso o Adrenaline Reinicie as configurações Que normalmente acontece, tá? Então Essas configurações Vamos lá para os resultados Então, pessoal Vamos ver Galera, está na hora Da gente ver os resultados De tudo isso Que a gente modificou Na placa, tá? Vamos comparar O mesmo trecho aqui Do God of War Que eu mostrei para vocês No início do vídeo E olha que belezinha, tá? Tivemos uma redução Considerável Na temperatura média E a temperatura Do hotspot Da placa Reduziu quase 20 graus, tá? E isso pegando Quase 100 MHz De clock a mais Da placa Claramente Ela não vai ficar Naqueles 250 Como eu expliquei para vocês Que a gente colocou Mesmo destravando ali O power limit Mas olha só Que top, né? Que ficou em relação A temperatura E com isso Consequentemente Também aumentamos O desempenho Da placa no geral Não foi muita coisa É claro, né? Mas conseguimos Ela em torno de 5 6 FPS A mais no game Em determinadas partes Com uma temperatura Muito mais baixa O que está mais Do que bom, né, pessoal? É isso, pessoal O que vocês acharam Aqui do vídeo, tá? Teve uma diferença Bem considerável O God of War Por exemplo, né? Tanto de temperatura Quanto de desempenho Achei muito da hora É uma plaquinha Que eu estou gostando Bastante de testar Aqui com vocês, né? E realmente É a última Que eu consegui pegar Do AliExpress Depois dessas taxas Absurdas que está tendo E realmente Vai deixar saudades Esses preços realmente, tá? E ó, se gostou do vídeo Então não esquece De deixar aquele likezinho Maroto para ajudar Na divulgação É de graça E ajuda demais Aqui o canal Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Ativa o sininho de notificações Para não perder Nenhuma novidade A respeito dos jogos E emuladores em geral Gostaria também De agradecer Aos membros do canal Que contribuem financeiramente Para eu continuar A trazer esse tipo de conteúdo Agradeço de coração Aos membros E se você for adquirir Alguma coisinha ainda Do AliExpress Ou da Amazon Brasil Utilize meus links Aqui na descrição Ou no comentário fixado Que ajuda bastante O canal também Forte abraço a todos vocês Nos vemos no próximo vídeo Ou na próxima live Valeu, falou E fui Tamo junto